Música 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 Choque, chuva, chove, 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 chove sem parar Hoje eu vou fazer uma festa pra ver o nosso novo Vai parar de chover, pra atrás Pra chuva parada De molhar O medo de um amor O dia é muito lindo É mais que o infinito É puro É o meu acento Por favor, chuva ruim Não mora mais O meu amor é assim O meu amor O meu amor Por favor, chuva ruim Não mora mais O meu amor é assim Ok, vamos parar com essa música Não mora mais